Olá meus amigos e minhas amigas a todos um forte abraço olha eu de novo aqui nosso canal com mais um vídeo do alto do centro geodésico da América do Sul para todo o Brasil mais precisamente do alto da nossa Chapada dos Guimarães em Mato Grosso para todo o Brasil e o mundo nós vamos mostrar um pouquinho da beleza natural da nossa Chapada dos Guimarães daqui a pouquinho nós vamos mostrar vou aproveitar aqui eu vou aproveitar mostrar um pouquinho aqui das belezas naturais da nossa querida Chapada dos Guimarães aqui estou falando aqui da Salgadeira tem pontos bacana lindo aqui né a Salgadeira que foi reformada né reformada digo assim ao entorno dela né aqui deixa eu aproveitar aqui vou chegar aqui um pouquinho mais e vou gravar aqui né ao lado aqui de um pequeno monumento aqui no Balneário Salgadeira né aqui portanto ó nós estamos aqui deixa eu me aproximar direito aqui pegar aqui pegar certinho aqui né então nós estamos aqui na nossa Chapada dos Guimarães tá aqui deixa eu pegar aqui a posição certa tá aqui ó a posição certa aqui estou aqui falando aqui da Salgadeira olha só os morros né aqui ó ali atrás lá né dá pra gente enxergar os morros lá lá mais em cima também tem os penhadeiros também né realmente aqui é uma parte realmente muito bacana é a Salgadeira que a gente vai trazer imagens aqui desse local é uma cachoeira realmente muito bonita A Salgadeira que tem o barulho e aí a gente vai filmar um pequeno trecho aqui da salgadeira as águas caindo aqui na cachoeira realmente é fabuloso é lindo demais a gente vai mostrando aqui nos ângulos tem todos os ângulos aqui e a gente pode ver aí a família brincando a água caindo realmente é fabuloso muito bacana aqui a salgadeira é isso aí nós estamos aqui na cachoeira de um fiadito de salgadeira um lugar muito bonito, muito aconchegante é um fogo lá onde o fogo vem aqui passar sério não está lindo sem dúvida nenhuma eu não sei o que falar a gente tem que mais agradecer a você que trouxe nós aqui a cinema que proporcionou essa viagem até aqui é muito maravilhoso beleza, puta falou só essa é maravilhoso e portanto já mostramos aí as imagens aqui da salgadeira em alguns momentos a minha participação com as minhas imagens muito bacana foi realmente é realmente uma cachoeira realmente linda cachoeira muito bacana está ali por exemplo a cachoeira aqui atrás lindo, bacana maravilha maravilha